Já de volta do nosso comercial, vamos conversar com a Isabela Zafanelli, ela é fisioterapeuta. Tudo bem contigo, Isa? Tudo bem. E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Sem dor. Sem dor de coluna. Assim é bem melhor. Bem melhor. Isa, fala um pouquinho do seu trabalho. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho para que eu me encontrasse com você no nosso bate-papo de hoje. Tá certo. Bom, então eu sou fisioterapeuta. Eu tenho 15 anos de experiência aí. Eu me formei em Curitiba. Fui para lá cedo estudar. Fiz a PUC lá de Curitiba. Depois eu fui fazer residência em Londrina, em trauma-ortopedia. Então eu estudei mais ainda essa parte de ortopédica. E fui fazendo outras especializações. Fiz a formação em osteopatia, que hoje em dia está ficando muito conhecido. Mas é verdade, né? Estão difundindo mais hoje. Na época que eu fiz, assim, ninguém conhecia. Agora está ficando mais conhecido. Fiz outras formações. A mais recente, assim, que vem chegando muita dor, né? Pacientes com dores agudas e crônicas. Então eu busquei me especializar bem em dor. Então a última especialização que eu fiz foi em dor pelo Albert Einstein. Então essa é a minha especialidade. O meu carro-chefe é dor. Dores agudas, muita dor crônica eu atendo. Pessoas com dor desde a cabeça até o dedo do pé. Mas, assim, com enfoque em coluna que é o que mais aparece, né? Muita gente sofre de dores na coluna. É incrível, né? Esse problema, a dor na coluna. Se não passou, mas vai passar, vai sentir alguma coisa. Com certeza. E assim por diante. Em algum momento da vida, muito provavelmente, você vai sentir algum desconforto. Ou mais no pescoço, ou mais na lombar, que é a parte de baixo. Um ciático vai aparecer. Bom, vamos lá. Você já falou quem é você, o que você faz. Quais os tipos de problemas que as pessoas têm pelos quais deveriam procurar a sua ajuda, Isa? É dor, basicamente, né? Mas, mais especificamente, assim, vamos colocar dor no pescoço, torcicolo, dor nas costas como um todo, dor lombar, dor lombar que radia para a perna, que pode ser o ciático, dores articulares, tendinites, bursites, dor de cabeça, parece bastante, disfunção temporomandibular, né? Que são os problemas aqui que os dentistas atendem também. Dores, desde aquele travamento, travei agora o que eu faço, até aquela pessoa que tem dor que já tem algum tempo, ou dores crônicas como fibromialgia, por exemplo, é uma coisa que eu atendo bastante. Agora, a fibromialgia, no caso, é quase que um... Não tem cura, acho eu, né? Mas você ameniza dor. Exatamente. A gente, de preferência, é um caso bastante complexo, né? Então, o interessante é ter um trabalho bem multidisciplinar, em conjunto com o médico, com o psicólogo, nutricionista, né? E a parte da fisioterapia vai olhar para tudo isso também, para melhorar o estilo de vida, fazer a pessoa iniciar uma atividade física, que é tratamento, assim, básico para quem tem fibromialgia, e todas as técnicas manuais que eu utilizo, né? Para que a pessoa possa se sentir melhor, inclusive engajar mais na atividade física, para viver uma vida com o mínimo de dor possível, ou sem tantos altos e baixos, né? As crises muito agudas que as pessoas têm. É porque o teu trabalho é manual, no caso. É. Você trabalha com as mãos. Isso, eu uso muito as mãos. É com certeza o meu carro-chefe, as técnicas manuais de manipulação, mobilização. Mas eu utilizo também alguns protocolos com laser de baixa intensidade, que é um aparelho muito bacana para dor, para inflamação. Utilizo agulhamento seco, que é o agulhamento de pontos dolorosos. Utilizo muito movimento também dentro do... Agulhas, no caso, é como se fosse uma acupuntura. Isso, é a mesma agulha da acupuntura, mas ela não é com aquela filosofia dos meridianos. É uma outra situação. É, é uma agulha mais parecida. Vamos lá, tem agulhas parecidas, mas tem um outro tratamento. Bom, a sua consulta, nós vamos falar lá no final como que é, né? E... É verdade que quando a gente sente dor, como, por exemplo, travamos a coluna, devemos fazer repouso e ficar de cama? Então, isso é uma coisa que muitos me perguntam, por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto, porque é muito comum, mas a resposta é não. Pode-se achar que quando a gente está travou, a gente deve ficar deitadinho, mas não é verdade. É lógico que quando a gente está com muita dor, a gente não vai conseguir fazer muitas coisas. A gente vai ficar um pouco mais limitado, né? Mas se ficarmos deitados na cama, quietos, isso a gente vai fazer, a gente vai prolongar o nosso travamento, vai prolongar o estado de dor, né? Então, o que a gente tem que fazer? É tentar se movimentar o mínimo possível, respeitando o corpo. Talvez você não vai conseguir agachar e fazer alguma coisa, mas você pode levantar, tomar um banho e comer na cozinha, se movimentar um pouco ali. Cada dia você vai conseguindo fazer mais coisas. O ficar de repouso total é completamente não indicado. Não é indicado, porque de travar, aconteceu uma vez isso comigo, de você não conseguir se mexer nem na cama. É, nem na cama fica difícil. E pior, quando você fica muito tempo na cama, daí para você conseguir levantar... É pior. É difícil. Você tem que, nem que for de arrasto, como diz, mas você tem que sair da cama. Porque senão... O movimento é o mais importante, né? Você tem que estar em pleno movimento. Na medida do possível. Na medida do possível. Quando eu recebo esse tipo de paciente, eu consigo colocar certos movimentos adequados para a pessoa, e a pessoa tem essa crise, digamos assim, mais encurtada. Enquanto ela ia ficar, às vezes, uma semana ali, ela vai ficar menos dias, né? A dor vai aliviar mais rápido, e é muito através do movimento mesmo. Movimentos específicos que a gente vai sabendo passar. Além do seu trabalho, a sua massagem manual, tudo para diminuir a dor, você também passa medicamentos ou não? Não. O fisioterapeuta não pode usar medicamento, né? Então, esse que é uma, digamos assim, uma vantagem nossa da fisioterapia, que a gente consegue ter resultados muito interessantes com dor, sem medicação, sem os efeitos colaterais das medicações. É, porque sempre é assim, você trata de uma coisa... Problemas no outro. Vamos lá. Outra situação que sempre se fala é sobre postura. Qual é a postura correta? Nossa, diz que não é muito bom a gente cruzar as pernas, né? Tem, então. Tem isso aí também. Mas, na verdade, uma postura correta mesmo não existe. O que existe é você estar em movimento. A pessoa, muitas vezes, eu vejo, né? Pessoas que trabalham sentadas, gastam muito dinheiro numa cadeira toda chique, toda cheia de curvaturas e não sei o quê, regulagens. Não é por aí. A pessoa deveria é ficar o mínimo possível sentada. Então, a gente precisa se movimentar. Se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que trabalha muito em pé, se ela pudesse sentar, ficar em outras posturas, melhor. Aquela pessoa que fica sentada no computador o dia inteiro. Por exemplo, ela vai fazer uma ligação, resolver um assunto no telefone. Ela levanta e vai fazer esse... Atender o telefone, vai andar um pouco, vai um pouco lá fora. Circular para se movimentar. O ficar parado é pedir para ter dor a longo prazo. Porque tem muitas empresas que eu vi que tem aquela... Tem tipo um suporte embaixo para você deixar os pés numa situação, aquilo resolve? A gente pode melhorar a ergonomia do posto de trabalho com toda certeza. Adequando a altura ali, tendo o braço para descansar. Logicamente, isso... Computador na altura dos olhos. Na altura dos olhos. Para que você fique ereto. Com toda certeza que isso é interessante. Ajuda. Mas mesmo tudo isso, se a pessoa passar o dia inteiro, algum tempo ela vai sentir algum desconforto. E as pessoas tendem a achar que você tem que ficar... Que o correto é você ficar super ereta dessa forma. É muito difícil que alguém consiga manter a postura... Não fica. ...se passar assim muito tempo. Então, tudo bem. Você pode inclinar um pouco, ficar um pouco aqui. E depois você pode... E virar para o outro lado. Virar para o outro lado. E aí, depois você levanta um pouco. Vai tomar uma água lá na cozinha, em vez de deixar o copo d'água aqui. Para se movimentar, né? E quando, às vezes, uma postura mais arrumada, assim, para algumas pessoas é mais confortável. Para outras, ficar nessa posição mais relaxada um pouco é mais agradável ainda. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. A gente precisa respeitar essa individualidade, digamos assim. É porque tem pessoas que trabalham com o computador o dia inteiro, que quando você chega a olhar para ela, assim, ela está quase deitada na cadeira, trabalhando. Eu já vi. Eu vi muito isso. Porque a pessoa... Ela vai relaxando, relaxando. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. A gente foi feito para o movimento. Então, vai cansar. Tanto que ele tem muitas articulações, né? É, exatamente. Então, tem que movimentar. Sempre ouvimos também, é claro, que o certo é não dobrar a coluna. Devemos agachar, né? Dobrando o joelho. Isso é verdade. Então, isso é outro mito que se coloca muito. As pessoas falam muito sobre isso. Mas isso não é necessariamente verdade. Porque, pensa só, por que a gente foi ter esse... A gente tem um movimento para trás, para os lados, de rodar e de inclinar para frente, se não fosse correto a gente utilizar esses movimentos, né? E, inclusive, se a gente for pensar no ato de sentar para ir ao banheiro. Isso já é um ato de flexão de coluna. Então, se a gente não puder dobrar a coluna, a gente não vai poder fazer mais nada. Nem sentar para ir no banheiro dá mais. Então, não tem esse negócio de que tem que descer reto e dobrar o joelho. Se a pessoa tiver, por exemplo, um problema sério de joelho, ela também não vai conseguir dobrar o joelho, né? Só que daí, o que acontece? Muitas pessoas pegam e falam assim para mim. Ah, mas eu tenho dor quando eu inclino o tronco para frente, quando eu dobro a minha coluna para fazer alguma coisa, né? Reforçando de que isso não seria adequado. E aí eu digo, não é que é errado você inclinar para frente. Se você tem dor, é porque existe algo na sua coluna que não está funcionando bem, e aí a gente precisa tratar para que você volte a poder fazer qualquer movimento que você deseje sem dor. Mas o fato é que quanto menos a gente dá de movimento por corpo, se a gente faz pouco aquele movimento, fica mais parado em certas posições, ou tem o hábito de se mover pouco, quando você faz aquele movimento, é um movimento que talvez a coluna não goste. mas aí precisa você dar o movimento de volta, ou então, por exemplo, pessoas sedentárias que têm talvez a musculatura um pouco mais vulnerável, um pouco mais fraca, né? Então, quando você vai exigir, ela vai cansar. Para isso que é importante fazer atividade física também, né? Sempre. A caminhada. É bom? A caminhada é bom, com toda certeza, mas principalmente como pontapé inicial. Eu recebo muitos pacientes com dor, obviamente é o que eu recebo todos os dias, e um dos meus papéis é fazer a pessoa sair do sedentarismo, iniciar uma atividade física. As pessoas são muito resistentes, as pessoas têm preguiça, as pessoas têm dor. Cheio de desculpas. Cheio de desculpas. Então, às vezes a caminhada é a minha porta de entrada para a pessoa conseguir pensar, ah, então tá, vou caminhar. Eu falo para a pessoa assim, põe o tênis e dá a volta na quadra e volta para casa. Se você conseguir fazer isso agora no início, para mim eu estou feliz. Porque a pessoa vai dar uma volta na quadra e depois ela vai pensar assim, ah, já estou com o tênis mesmo, acho que eu vou dar duas. E aí ela vai engajando. Mas é mais a porta de entrada, porque se você for pensar no corpo inteiro, na questão de fortalecimento das articulações, articulações, mobilidade, coluna, não é o suficiente. Inclusive pensando no envelhecimento. Nós envelhecendo, a gente está perdendo musculatura velozmente. Então, se a gente quiser cuidar de conseguir sentar para ir no banheiro sozinho, tomar um banho sozinho quando a gente estiver lá na velhice, a gente tem que cuidar da musculatura para que a gente consiga fazer essas atividades simples de uma forma independente. Fazer hoje? Para lá no futuro, a velhice, você está bem. É. Né? Às vezes não está dependendo de alguém, né? Com toda certeza. É isso que nós queremos. E quando eu estou com... Quer dizer que eu estou com alguma inflamação, por exemplo, no meu corpo, na minha coluna, se ela está inflamada, como que é todo esse procedimento? Na verdade, assim, muitas pessoas acham que porque tem dor, estão com a coluna inflamada, ou com qualquer lugar inflamado. E não é assim. Não, não é sempre assim. A inflamação é um mecanismo de dor. Existem outros. Como, por exemplo, se você está com uma garganta com dor, está lá toda vermelha, a gente, claro, tem um processo inflamatório ali, a garganta está inflamada e tem dor também. Ou então, quando você torce o tornozelo, que ele vira um pão, fica todo inchado, vermelho, quente, ali tem dor também, está acontecendo, teve um trauma, está acontecendo um processo inflamatório. Mas na grande maioria das dores das pessoas, de coluna, às vezes um joelho, um pescoço, o mecanismo inflamatório não é o preponderante. Vai ser mais uma questão mecânica. Porque não precisa ter inflamação para ter dor. Então, é muito mais, assim, uma questão de movimento, de ajuste, de falta de movimento, ou o paciente tem uma condição muscular que não é muito maravilhosa lá, do que algo que está inflamado. Então, nem sempre é preciso tomar anti-inflamatório. Às vezes as pessoas tomam por conta, né, a automedicação é uma coisa que a gente não deve fazer. É um perigo. É um perigo. Precisa ser feita avaliação pelo médico, para o médico decidir dar, né. Mas muitas vezes eu vejo que as pessoas se automedicam ou então fazem o uso da medicação indicada pelo médico, só que não tem a resolução do seu problema. Porque, às vezes, não é uma dor de característica inflamatória, é uma dor muito mais mecânica mesmo, de ajustes ali, do que de processo inflamatório mesmo. Até se movimentar, como nós falamos, uma caminhada, isso ajuda muito, né. Movimento, sempre. Bico de papagaio. E o bico de papagaio? O famoso. O famoso de bico de papagaio, esse é um assunto que eu acho muito interessante, porque também recebo muitas perguntas sobre isso. A pessoa chega para mim e fala, ah, eu vim aqui porque eu tenho bico de papagaio. Mas aí eu pergunto assim, mas o que você sente? Aí a pessoa fala assim, ah, eu tenho dor na coluna. Então, você tem dor. Quando a gente está no processo de envelhecimento, não, todos nós estamos, né. Nós estamos envelhecendo, nós vamos começar com, de repente, uns cabelos brancos, uma ruga natural. E isso não dói, né. Da mesma forma que o corpo envelhece por fora, ele envelhece por dentro também. Então, o nosso estômago vai envelhecer, o nosso coração vai envelhecer, a nossa coluna, nossas articulações vão envelhecer também. Um processo natural. E dentro desse processo natural, nós temos a ruga da coluna, que é o bico de papagaio. Então, o bico de papagaio, ele não precisa doer necessariamente. Muitas vezes a pessoa tem uma dor, por exemplo, na coluna, na parte lombar, e aí você faz um raio-x dela, ela vai ver vários bicos de papagaio em várias alturas, em lugares que ela nem tem dor, né. Então, é muito mais provável que essa pessoa tenha dor nas costas, pelo estilo de vida que ela leva, pelo sedentarismo, pela falta de movimento, ou fraqueza, ou a coluna está ali precisando de alguns ajustes, fumar, por exemplo, não dormir bem. Tem muito mais a ver com esse processo de dor que a pessoa pode estar passando, do que com aquele bico de papagaio que está lá. E aí, então, se a gente trata essa pessoa, se a gente, ela faz o tratamento, ela melhora o estilo de vida dela, a iniciatividade física, ela vai ter melhora da condição, ela vai ter melhora da dor, e o bico de papagaio vai continuar lá bonitinho. Viu? Bico de papagaio, estimação. Deixa lá ele de estimação, não quer dizer que em casos muito específicos, numa minoria, pode ser que esse pedacinho de osso possa estar incomodando ali a raiz nervosa. Existem esses casos, mas esses casos, perto de tantas dores que a gente tem, isso é a minoria. A maioria dos casos não tem grandes coisas a ver. Fiquem tranquilos. Eu vou para o comercial e eu volto já, já. E vamos continuar nosso bate-papo. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar conversando, então, com a fisioterapeuta Isabela Zafanelli, que está no programa no dia de hoje, falando sobre dor. Isabela, como que é a sua consulta? Então, funciona assim, a pessoa me procura, e aí a gente marca a consulta, ela vem, é uma consulta demorada, aí é pelo menos uma hora e meia, às vezes eu passo um pouco mais... Você faz uma avaliação? Então, eu faço a avaliação, já nesse primeiro encontro, e já faço o primeiro atendimento. Sim. Então, por que que demoro? Porque a avaliação é bastante demorada. Eu recebo pessoas com dor lombar, com dor no pescoço, com fibromialgia, todos os dias, mas as pessoas são diferentes. Uma pessoa que tem, uma senhora que tem dor lombar para cuidar da casa é uma coisa, uma dor lombar numa gestante é outra, numa atleta é outra. Então, eu preciso olhar para quem é essa pessoa, qual é o histórico de dor que ela tem, o que que ela deseja fazer no dia a dia dela que ela não está conseguindo fazer. São situações totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, o tratamento também vai mudar. Então, todas as pessoas têm dor nas costas, mas o tratamento vai ser diferente. Por isso que eu preciso avaliar direito, para se entender qual o mecanismo de dor, e entender o que que está acontecendo. Então, a gente conversa bastante. Aí, eu às vezes uso alguns questionários para validar melhor ainda o que eu estou pensando. Depois eu vou para a avaliação física. Nessa avaliação física, eu vou mexer no corpo dela, apertar aqui, apertar lá, entender como é que está funcionando o músculo, o nervo, as articulações. Eu peço para a pessoa se movimentar. Agora agacha, agora levanta, agora deita assim, deita assado. Para eu entender como funciona esse corpo, como é que a dor se apresenta. Dói quando eu faço isso. Dói quando eu vou varrer. Dói quando eu vou segurar meu filho no colo. Então, eu quero entender o que que incomoda a dor na vida da pessoa. Porque não é só a dor pela dor. O que incomoda mais a pessoa é ela deixar de fazer aquilo que é importante para ela. Ela não consiga sentar no chão e brincar com os meus netos porque eu tenho dor nas costas. Sim. E de onde está vindo essa dor, né? Por que está causando essa dor, né? Exatamente. Então, tem toda uma avaliação. E ali começa um tratamento. Ali, naquele momento, já começa. Porque eu entendendo o que aconteceu, eu já vou selecionar algumas ferramentas das que eu tenho para já fazer o primeiro atendimento, que é composto muito de terapia manual, né? De ajustes, manipulações, mobilizações das diversos tecidos. Articulação, nervo, víscera, inclusive, músculo. E aí, eu vou mexendo ali. E aí, eu passo bastante tempo também explicando para a pessoa o que está acontecendo. Porque quando ela entende, ela tem tempo para entender o que está acontecendo com ela e como nós vamos proceder, ela adere melhor ao tratamento. Ela vai seguir mais as minhas orientações. Porque a pessoa vem comigo poucas vezes, assim, uma vez por semana, às vezes a cada 10, 15 dias. Então, o que ela vai fazer nesse intervalo é extremamente importante. Por isso que eu digo que a fisioterapia comigo, ela é todos os dias. Mas a pessoa vem poucas vezes, né? Então, basicamente é isso. Então, nessa primeira consulta, nós vamos fazer a avaliação e já o primeiro atendimento. E eu vou elaborar um plano de tratamento específico para ela, para que a gente possa fazer parte no consultório e parte ela fazer em casa. Agora, já aconteceu, por exemplo, da pessoa, eu ir a primeira vez no seu consultório, você fazer a avaliação, e eu começar o meu tratamento, e eu sentir mais dor depois? Ou você ter mexido em mim? É uma pergunta que acontece muito. Às vezes a pessoa pega e me manda uma mensagem. Aconteceu que eu fiquei com dor assim. Eu fiquei pior que antes. Acontece. Às vezes, algumas manipulações podem ter esse efeito, a pessoa ter um aumento da dor para depois ela diminuir ou sumir. O que acontece também, que eu reparo que as pessoas falam, é depois do atendimento, é que ela ficou assim, a pessoa fala assim, nossa, parece que passou um caminhão em cima de mim. Eu fiquei com aquele estado meio que eu vou ficar doente, meio gripada. Isso é também uma reação do sistema nervoso, do sistema nervoso autônomo. Porque com muitas técnicas, a gente vai, embora as técnicas sejam no corpo, na parte músculo-esquelética, a gente vai ter acesso ao sistema nervoso. Então, repercute. É uma coisa que acontece mesmo. É porque, às vezes, você vai mexer na causa, né? Exatamente. Você vai mexer, então, com tudo, com aquilo que está incomodando, por este motivo, que às vezes a pessoa vai sentir mais dor, né? Acontece. Eu também acho que acontece. Bom, por fim, e o que esperar de um tratamento, então? Né? Seu. Olha, vai esperar. É um tratamento especializado. Você estudou para isso. Você está por dentro de toda a situação, né? Exatamente. A pessoa pode esperar que ela vai ser tratada com muito respeito, com muita atenção, porque eu sinto que as pessoas que me procuram já buscaram diversos outros profissionais que não deixam ela falar e que elas querem fazer perguntas para entender o que está acontecendo com elas. Esse canal, às vezes, né? E aí, as pessoas não têm tempo para falar ou, então, o profissional não tem tempo de ouvir já vai cortando o assunto ali, então, ela nem entende por que ela está tomando a medicação ou por que ela deveria fazer repouso, por exemplo, questionar. Então, isso vai encontrar. Vai encontrar tempo para falar, porque as pessoas têm histórias longas. Elas vão contando, elas se emocionam, elas buscam lá coisas que aconteceram, então, esse tempo da pessoa falar, dela ser ouvida mesmo, eu dou esse tempo, porque cada fala que a pessoa fala, às vezes, a pessoa busca um assunto, um episódio lá tantos anos atrás que é super importante para mim, então, eu vou juntando todas as coisas. Eu caí desta forma, tive um acidente. Isso, foi dali em diante que eu comecei a sentir. Às vezes, a pessoa não lembra isso no começo da conversa, ela vai lembrando depois, aí, depois, aos poucos, ela vai se abrindo e vai falando que ela está passando por um momento muito difícil, isso também, os aspectos psicológicos, vão influenciar muito na dor da pessoa. Sim, o emocional, né? O emocional, exatamente. Então, vai esperar, assim, tempo para ser ouvido, para eu entender o que está acontecendo, e um tratamento mais ágil, então, não assim, pacotes de exceções, exceções, né? O tempo dela, um tratamento individualizado, o atendimento é só eu e aquela pessoa, o tempo todo eu trabalhando em cima daquela pessoa e os planos de tratamento bem, assim, específicos para aquela pessoa, para aquela senhora ou para aquela gestante, né? Ou para aquela pessoa que trabalha sentada, especificamente para as demandas dela, né? Um trabalho bem individualizado, ágil e... E com bom resultado, com certeza, e com qualidade. Hoje, todos esses problemas, não tem idade, né? Não. Todas as idades, hoje, são acometidas por problemas de coluna, por dor, coisa assim. Esses dias falaram, assim, para mim, Tamires, você já observou como... Quantas pessoas jovens estão infartando hoje? Coisas que aconteciam mais com pessoas de idade e com mais idade. É. Com toda certeza. Eu atendo desde de adolescentes até idosos, mas engana-se que acho que eu atendo mais idoso, porque idoso tem mais dor, de forma alguma. Eu vou te dizer que eu atendo muita gente jovem e mais. Eu acho que, às vezes, até a quantidade de pessoas, assim, que a faixa etária que mais tem aparecido e que eu vejo que mais sofre é a faixa etária dos 30, os 50, que é aquele... Não é idoso, é um adulto jovem. Fala que é o meio da idade, mais ou menos. Mas por quê? Porque é uma faixa de idade em que a gente está correndo atrás de conseguir as coisas, trabalhando loucamente, casando, tendo filho, cuidando de filho, não dormindo direito porque filho acorda e querendo construir coisas. Então, é um período muito produtivo com muito estresse. E todas essas questões, às vezes, a qualidade de vida cai, que daí a pessoa passa a não fazer atividade física porque não dá mais tempo, passa a não dormir direito. Não passa a alimentar direito. Exatamente. Esquece a tomar água. A qualidade de vida cai e as pessoas adoecem. E é verdade, porque com toda essa correria, às vezes, as pessoas se alimentam mal, esquecem até de tomar a santa aguinha todos os dias, né? que a gente tem que tomar para a gente deixar o nosso corpo, eu falo assim, as articulações bem lubrificadas, né? Com toda certeza. Eu me incluo nessa que muitas vezes eu esqueço também. Não, isso acontece, né? Mas eu acho que as pessoas têm que se ligar mais porque nós estamos vivendo um momento, Isa, que é de muito estresse. Muito. Né? Muito estresse. É a mudança de governo, as coisas que não se resolvem. Então, as pessoas, os empresários, no caso, todas as pessoas estão muito ligadas com isso, né? Estão de olho no país e vê que as coisas não estão acontecendo da forma que é para acontecer, que é o melhor para o país. Então, vem o estresse, né? Eu percebi essa mudança de característica mais recentemente vindo da pandemia. Agora, nessa virada de ano, muito interessante pessoas tendo crises justamente pela questão política. Não foi nenhum nem dois casos que a pessoa percebe assim, olha, eu estou mal, eu estou me sentindo mal, eu estou super estressada. Sim. Esse não saber o que vai acontecer. Sim, porque você tem as empresas, tem os negócios, os grandes negócios e vê que as coisas não estão, né? Andando da forma que é para caminhar. É. E daí vê que está no prejuízo. É. Tudo isso mexe com a cabeça de todos. É. E mexendo com a cabeça mexe com o corpo. Que mexe com o corpo, exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente encerrar. A fibromialgia, nossa, quantas vezes as pessoas sentamires, procuram profissional, levam profissional para o programa para falar sobre o assunto. A fibromialgia é algo, é uma dor que acomete o corpo todo, né, Isa? é as fibras do corpo, o que que é, dói as fibras, o que que é, é a pele, o que que acontece? A fibromialgia, ela, ela, vou tentar explicar assim, nós temos o sistema nervoso, que é o cérebro, né? Então, a dor, ela é processada no cérebro, embora nós sintamos a dor da coluna ou da fibromialgia nos locais do corpo, é o corpo, é o cérebro quem decide se nós vamos sentir dor e o quanto nós vamos sentir de dor. Tanto que assim, se você for pegar casos assim de acidentes em que a pessoa arrancou o braço ou guerra, às vezes a pessoa nem percebeu que perdeu o braço porque está naquela adrenalina, o corpo decide que precisa sobreviver, então ele nem manda a dor ali porque é para a pessoa sobreviver. Então, ou por exemplo, num momento em que você está muito tranquilo, está lá na sua cama, daí você acorda para ir no banheiro, você topa o dedinho no pé da cama, sente uma dor porque você está ali tranquilo, está tudo seguro, você pode sentir aquela dor, você sente a dor. Então, a dor é processada no cérebro. O que acontece nas pessoas que têm a fibra? É um erro de processamento na dor. Então, aí a pessoa, nós temos a representação do corpo inteiro lá no cérebro, e aí então essa, é como se fosse o nosso sistema nervoso ele tivesse com os fios desencapados. Então, aí a pessoa vai sentir mais, não tem nada estragado no corpo dela, só que todos os nervos, a inervação vai em todos os locais do corpo. Então, ela vai sentir dor mesmo não tendo um machucado naquele local. A pessoa precisa entender que ela não está machucada, não está estragado aquele lugar onde ela está sentindo dor, mas ela sim sente dor por esse erro de processamento no cérebro. Isso vai acontecer também em pessoas que acabam cronificando a sua dor. Às vezes a pessoa deu um mau jeito, mas aquilo pode se perdurar tendo uma modificação no processamento da dor. Então, é bem importante fazer um trabalho bem multidisciplinar para a pessoa entender o que é que está acontecendo com ela. Muitas vezes terapia é importante, a pessoa entender quais são os gatilhos que fazem ela ter mais dor, porque muitas vezes a pessoa quando ela consegue ter uma qualidade de vida muito boa, quase não tendo dor, mas aí ela precisa levar uma vida disciplinada, dormindo bem, cuidando da sua saúde mental, praticando atividade física, tendo uma boa alimentação. E quando acontece algo que tira ela do eixo, um problema familiar, alterou o emocional, ou então ela passou por um estresse físico, por exemplo, uma cirurgia, uma cirurgia é um trauma no corpo, isso pode desencarnar uma agudização, uma crise da fibra. E aí ela tem que entender que coisas que ela pode fazer para a gente contornar essa situação, com muitas vezes medicação, com certeza a fisioterapia, para ir saindo dessa crise e voltando no seu equilíbrio, digamos assim. Verdade. E o tempo todo nós estamos sempre enviando mensagens para o cérebro, né? Porque não é você que falou, né? Faz uma cirurgia, daí você pensa assim na cirurgia, isso aqui pode me causar algum tipo de dor. Então você já mandou a mensagem. Então, é bom a gente se ligar. Eu vou te deixar à vontade para você deixar aquele recado final para o pessoal de casa, quiser deixar o seu contato, até mesmo o endereço de onde você atende, por favor. Ah, tá bom. Então, o meu consultório fica aqui no centro de Moarama, na Avenida Getúlio Vargas, número 5206, do lado daquele, daquela boutique de carnes, carnes nobres, vilas de carnes nobres, que mais? O meu Instagram é arroba Isabela com S e dois L's, Zafanelli com dois L's e I, fisioterapia. Então, eu, tem lá no meu Instagram o meu WhatsApp, é só clicar lá para falar direto comigo, para tirar as suas dúvidas. Se você quer saber mais sobre como funciona o meu trabalho, você quer me contar o que está acontecendo com você, para que eu possa ver se eu posso te ajudar, para que você entenda como funciona o meu trabalho, é só mandar um WhatsApp, eu respondo sem problema nenhum, para agendamento também é dessa forma, acho que eu vou deixar meu número aqui, né? Claro, pode. Então, é 44, né? 9, 9804, 9699. Aí, melhor mandar o WhatsApp do que ligar, às vezes eu estou em atendimento. Às vezes é mais prático também no momento. Eu não posso atender porque estou atendendo o paciente, mas aí, assim que eu puder, eu respondo e fico à disposição para qualquer dúvida, para quem queira conhecer uma fisioterapia de qualidade, uma fisioterapia resolutiva, especializada, estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém a nós. Muito obrigada pelo convite, achei muito legal e já estou pensando aqui o que eu vou falar na próxima vez. Exatamente. Com certeza, a gente estará junto novamente, você trazendo sempre o que há de importante nesta área para todos. Tá bom? Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Tchau. 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 Tchau.